No episódio anterior de Cidade das Ratas Eu ainda mais, levou duas gavetas Duas gavetas de... Duas gavetas Duas gavetas Liga essa chapatãozinha também Duas gavetas Duas gavetas Fique agora com o episódio de hoje Fique a milinha caralhe Calibactéria Oxe, olha pra ele que o frango não tá não Vamos chegar Pode balançar Pode, pode balançar Pode, pode balançar Só não tá gada gada Dari gelosa que chega Tu falta Tu falta Tu, 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 tu Tu, 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 tu A número E aí, Gália que quer Caraca, menina, olha o grito É mulher Me conta E aí, menina Que bem óbvio que fui na casa de chuchuba Tá ligada E o frango, tá ligado que eu tô na rua Então, poupada, vê que mágoa do cara Cheguei na casa de chuchuba Porque eu tô ligado a esse frango Agora que a senhora que deram Ficou também lá em casa É nenhuma Amanhã não falou nada não, tá ligada Aí eu peguei e fui lá, cheguei lá O frango não tava, minha irmã Vem ela abraçando com minha casa Tá ligada, hein? Oxe, bela do caralho, minha irmã Mas tá ligada Que a pirra é louco e isso é só um quartinho E vinte miligramas de tomada é fácil Se quiser, tá ligada, né? Ô mulher, tu tá tão feliz pra quem tá morando na rua Tu, 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 tu Tu, 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 tu Tá nem tua, hein? Tá por fora, carai Tô com um ppzinho E que erro, né? Puta, é da onde ele? Tá ligado que eu não tô foda, né? Não, ótimo Então É da onde você vai pra você que tá arrumando? Deixa eu te mostrar Ó aqui, ó Haha Que 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 A pirra é louca, tá ligada Deixa eu encontrar coisa, a raça Isso aí, viu? Por que, pra mim? Olha, isso é uma pinça, mulher Isso é uma gay, estrapada Haha TELA O Ministério da Saúde é diverso, finalidade errada, é proibido para menores de 14 anos Aí tem uma forzada chupeta Aí tem uma só, mano Cheira Que frangueiros que é frango, só tá com inveja, moleque Olha pra mim, olha pra senhora, cara, só tá com inveja Puxa, deixa eu te dizer uma coisa, essa bicha ficava lá no set de cores e não é assim não Essa bicha é rodada, bicha Tu sabe o que ela fazia no joaquim das boate, querida? Ficava lá no escurinho e outro, ela é passiva Passiva o que, cara? Que ele manda mensagem pra mim Aquela voz gostosinha, a voz gostosinha Minhulinha gostosa Puxa Isso aí, veja, sabe por que? Que mulher tu tá se passando, isso é uma gay Sabe por que? Porque o povo aqui É donato pra meter a língua no meu cu, cara Por que? Porque quando a gente tá com alguém O povo só sai puta terra de silicaio Tá ligada, né? Uma bomba que "- É irmão? Que a mulher que tá passando por raça purpurina. Romulo que a mulher tá comendo frango agora, velho Agora olha! Vuba lima,勇urrita Ai mulher, vai Maria R Freddy por porrina Vai, raça goiaba Irmão, que a mulher, tase comendo frango agora, velho Não pode No próximo episódio de Cidade das Ratas Cidade das Ratas Cidade das Ratas